Ai ai, estou eu aqui no mundo do pesca de novo, mas é por um bom motivo. Juntei 600 mil peixes ali, comprar um machado de ouro pra mim velho, farmar um pouco de lenha, é o jeito. Eu nunca investi muito no de madeira, porque eu sabia que essa hora ia chegar, que eu ia comprar um melhor. E não tem como sacar né, os cristais que eu já gastei nele. Eu upei um pouco de fortuna, um pouco de derrubador, que era os mais baratos, e eu coloquei um lenhador também nele. Foi uma jogada estratégica. Agora eu tenho o de ouro, a floresta aqui é separada por classes, digamos assim, ranks. Começamos ali no carvalho, e aí conforme vai upando o teu machado, conforme tu vai conseguindo um machado de ranks melhores, digamos assim, classe melhor, vai liberando mais madeira. A última é a da selva, eu não consigo quebrar ela aqui, com a minha ferramenta de ouro. A penúltima é a da savana, que eu já consigo quebrar com o machado de ouro. E não sei se vocês perceberam, mas ali no scoreboard eu tenho 1 trilhão de gema e 600 milhões de cristais, por causa dos robôs bufados aqui, mano. Vai dar pra dar uma upada então nesse meu machado novo, botar um derrubador aqui. Botar bastante coisa de derrubador até, mano, dá pra upar ele bem. Botar um pouco de lenhador, fortuna é o que eu quero focar mais. Eficiência é caro, chega a dar um aperto no coração pra eficiência, velho. Tá se indo já todas as minhas, todos os meus cristais, só nessa brincadeirinha aqui. Como esse é o penúltimo machado, eu vou upar ele sem dó, porque um de diamante eu não sei se eu vou conseguir. A não ser que eu compre no futuro de alguém um upado ou eu ganhe algum drop. Então eu vou upar esse daqui sem dó, mano. Eu já tô com fortuna nível 16, lenhador tá no nível 2, derrubador tá no nível 9. Derrubador dá pra dar mais uma upada aqui, ó. Eu não quero gastar muito cristal porque o barco lançou um nível novo, assim como o armazém aconteceu de novo. Quando eu chego no nível máximo do bagulho, eles lançam níveis novos. Muito caro, 359 milhões pra upar o armazém aqui. Praticamente impossível por enquanto. O barco também lançou 2, 3 níveis novos. O próximo nível pra mim é nível 9. Ele tá custando 400 milhões de cristais. E depois desse nível eu fiquei sabendo que custou 1 bilhão de cristal. Então por enquanto eu vou ter que focar em robô pra conseguir esses cristais aí pra tá upando o machado, o armazém e o barco. Bom, vamos testar aqui, velho. Essa quantidadezinha aqui que eu botei. Já tá dando 80 lenha. Tá bom até, mano. Por enquanto, vai quebrar um galho. Eficiência eu não vou pôr porque pra mim ainda tá muito caro. Daqui um pouquinho eu tô sentindo que eu vou conseguir farmar cristal muito rápido e muito OP. Começando a ficar empolgado pra farmar lenha, mano. Bom, essa é uma parada que eu vou ter que fazer em off, né? Porque demora pra caramba, é chato pra caramba também. Eu não vou ficar mostrando pra vocês eu quebrando madeira aqui. Nem farmando cristais pra upar esse machado. Aconteceu outros 2 mega super KO aqui no servidor. Em um dos megas KO que teve, eu tava com as minhas 5 contas online. Ou seja, eu peguei em 5 contas esse KO. Se eu mostrar pra vocês aqui o meu barracrates da minha conta principal, eu tô com nada mais, nada menos do que 2 milhões de KO global só nessa. 1 milhão de KO rara. Tá absurdo já pra abrir essas porcaria, mano. Tem umas lenhas aqui na minha recompensa, uns limite. Limite de kill stack, isso é ótimo. Isso eu peguei de boss morcego, que eu matei, acabei matando. Bom, mas o ponto que eu quero chegar é que com todas essas KO global, eu vou abrindo elas, eu vou conseguindo boss magma. Eu guardei em um baú desses daqui, mano, muito boss magma. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Tá parecendo, nem parece tanto assim, se tu olhar à primeira vista, é só um boss magma em cada um desses slots, né? Tem 2, 4, 5 slots de 9. Não sei fazer a conta aqui de cabeça, mas cada um desses tem 575 boss. Eu sei que no armazém da conta que eu peguei esses boss aqui, tinha 25 mil boss magma. É muita coisa, muita coisa mesmo. Eu já matei 10 mil, aqueles que estavam aqui que não estavam agrupados. Eram 1, 2, 3, uns 4 baús duplo de boss magma. E eles renderam isso daqui, ó. Muita comida de pet, nível 10, nível 60, 50. Muito livro dano. Cheguei no meu limite aqui da minha matadora, por enquanto. Na verdade, até desbloquei um pouquinho mais. Eu posso estar acrescentando aqui um pouquinho. Pegar esses maiores, que é mais raro, de 200, tacar aqui. E sobrou um troquinho de 3 mil. Agora sim, tá no limite. 114.691 de dano. Que o stack eu cheguei ao 7. Tá matando boss muito rápido. Tá muito gostosinho de matar boss. Deixa eu pegar um desses daqui de exemplo pra vocês. Esse de 64 aqui mesmo, ó. Cara, em menos de 10 segundos, matei todos aqueles 60 e poucos boss. Muito bom, né? Pra mim já tá satisfatório. Eu tinha uma meta pessoal de chegar a 10 de limite que o stack. Eu tinha uma comida de pet aqui que eu acabei guardando junto. Que eu tava usando ela, eu acho, velho. Perdi. Enfim, depois eu acho. Como eu tava falando pra vocês, eu tinha uma meta pessoal de chegar no limite de kill stack de 10. Limite não, né? No próprio kill stack. Tô quase chegando nele. A pesca tá me ajudando muito nessa minha meta aí. Eu tava chorando por causa da plantação de fungo no vídeo passado, se eu não me engano. E olha só, a minha plantação aqui tá full. Eu vou... Não tá full, tá quase full. Eu vou colher elas aqui e mostrar uma parada pra vocês. Vamos comparar uma parada, na verdade, juntos aqui. Bom, quando a gente colheu, aquela vez deu o quê? 25 milhões? 50 milhões? A plantação de fungo aqui? Eu lembro que a de cenoura deu 1 milhão. Mas se eu vir aqui no meu armazém pra variar, eles bufaram o fungo do nether. E agora ele tá dando bem mais. Olha só, eu tô com 38 milhões. E eu nem peguei a plantação inteira. A plantação inteira lá dá 2 mil itens. Aqui tem 800 e eu já peguei quase 50 milhões, mano. Foi bem bufada aí a plantação de fungo. Até que boazinha, mano. Mas ainda não compensa, na minha opinião. Vale mais apenas pegar os look block. Eu não tenho look block aqui pra mostrar pra vocês, mas eu tô abrindo bastante. Já tô com 3 bilhões de cash ali. Já nem sei mais o que fazer com esse cash, pra falar a verdade. Tava pensando em comprar um machado com o cash. Comprei um capacete divino, na verdade, com ele. Por 500 milhões. Mostrar aqui a mina pra vocês como é que tá a minha picareta. Minha picareta é aquela mesma, né? De skin de ferro que eu ganhei no drop que eu contei. Comprei esse capacete divino, que multiplica os bônus que eu pego aqui na minha... De gema e money que eu pego na mina. Foi o capacete que eu comprei por cash. Paguei 500 milhões aí. Eu achei numa loja aleatória. Indo em plot aleatória, acabei comprando. Achei que tava valendo a pena. Tá todo mundo sempre comprando essa parada aqui no chat. Então eu aproveitei a oportunidade. Bom, eu farmei 1 trilhão ali de gema nos robôs. Vou dar uma upada no raio de Zeus. Eu acho. Já tô com 6 mil. Cipada pra chegar nos 7 mil só com esse 1 trilhão aqui. Se eu clicar com o scroll do mouse, mostra quanto é que custa pra upar o total. 5 trilhões. Pra upar 4 níveis. É, 4 níveis não. 4 mil. Não vai dar pra mim pegar mil não. Vamos ver se eu consigo pegar 700 aqui em raio de Zeus. É, deu 700. Upei o máximo que deu aqui. Agora tá a porcentagem em 6,4%. Tá ativando toda hora, mano. Vários efeitos especiais aí. Meteoro. Eu tô upando ele no máximo também. Tá barato agora pra mim. Ativou esse radar místico aqui. Que eu nem sei pra que serve pra falar bem a verdade. Dizem que dropa a look block especial rara dele. Mas eu não sei se precisa coletar tudo. Dizem que é só ele aparecer que já vem a look block. Nunca ganhei nenhuma rara até hoje. Eu só ganho da comum. Os raios até que tá bom. Tá dropando. Tá dropando. Tá caindo toda hora. Raios. Eu já consegui pela primeira vez limpar a mina. Tô dando uma focada agora nela. Que nem eu falei pra vocês. Devia ter tirado uma print, mano. Foi emocionante ter limpado a mina e esvaziado ela inteira. Tô louco pra upar os meus ranks pra evoluir ela. Aí ela vai expandir. Vai mudar o minério também. Agora com o machado melhor. Quando eu for farmar lenha. Eu vou conseguir tá fazendo isso. Como eu esperei esse tempo todo. Acho que eu vou deixar pra fazer em vídeo mesmo. Eu vou farmar em off. E mostrar em vídeo pra vocês. Eu upando os ranks. Ah, olha só. Tô mostrando meus ganhos ali. A cada 3 minutos eu tô ganhando mais ou menos 200 milhões de gemas. Aqui eu não farmei sério, né. Então não pegou o máximo. Coins não tá dando nada. Eu nunca o peguei fortuna. Todo mundo fala que não compensa. Pegar a money na mina, né. Gema eu acho que até compensa. Tinha um carinha ontem desesperado. Defendendo a mina no chat pra farmar gema. Chamando o pessoal do rank top de abuser de robô. Porque eles estavam com muita... Muito cristal e muita gema, né. Por causa dos robôs que foram bufados. Não veio nenhuma... Não veio nenhuma look block nessa farmada que eu dei agora. Mas... Abrindo o look block eu tô pegando muito patch Homem-Aranha. Se eu não me engano todas as minhas contas alt estão com patch Homem-Aranha. Eu tô dando uma upada na pescaria deles também. Pra farmar mais peixe. Assim que eu tiver uma quantia boa de kill stack. De stack boss ali pra matar boss rápido. Eu vou parar de comprar os limit e começar a comprar boss com os peixes. Aí tendo várias contas upada vai ser melhor, né. Vai ser mais fácil de comprar. Aí eu coloco uns patch neles. Alimento os patch. Eu dou uma upada nos patch das contas alt. Pra farmar mais peixe. E de quebra eu vou conseguindo mais robôs também, né. Porque eu tenho dois trajes. Eu já botei um traje na minha conta principal. Um traje numa conta alt. E aí tá vindo muito desses robôs de cristal e do turmalina. Que são os dois mais up. Robô turmalina e o de cristal. O cristal é bem raro de conseguir. Eu tenho só 338. E o turmalina ele dá... Ele é bem bufado. Ele dá bem mais do que o Jasper. Tem 17 mil do Jasper ali, ó. E 100 do turmalina. E já tá dando praticamente a mesma coisa. Os dois já tá rendendo praticamente as mesmas coisas por minuto. Eu comprei muito booster também, mano. Do fragmentos ali, do pesca. Eu deixei guardado em algum baú por aqui. Esses frascos de XP aqui, ó. São tudo booster. Ah, eu acabei esquecendo, mano. A espada matadora de mob. A de farm, na verdade. A de mob tá... A espada matadora tá comigo. A de farm tá na minha conta alternativa. A minha ideia é fazer 3 contas boladas. Uma pra ficar na pesca. Que é essa minha principal aqui. Uma pra ficar matando mob aqui. Que é uma secundária. Bom, agora que eu tenho um machado mais ou menos. E eu vou dar uma focada nele pra upar ele. E deixar ele bonzinho. Vai dar pra mim eu conseguir money. Money é uma parada importante. Agora que tá tendo esses mega, hiper, crazy, KO. Pra abrir essas KO, mano. Porque eu evolui tanto a minha espada de farm. Que ela tá num nível que ela só tá gastando lenha pra upar ela. Eu espero que continue assim. Só gastando lenha. Do nível que ela tá até o... Pra sempre, tá ligado? Duvido muito que vai ficar assim. Provavelmente alguma hora vai precisar de cristal. Muito cristal. Muito cash pra upar... Ih, a farofa tá 2! Pra upar a espada. Então não dá pra confiar muito nisso. Bom, mas a lógica... O raciocínio é o seguinte. Quanto melhor a minha espada de farm. Mais money eu vou conseguir pra... Pra... Mais money eu vou conseguir nos spawner. Pra poder upar o meu barra crates. Pra conseguir abrir essas KO mais rápido, mano. Porque eu tô abrindo 262 crates por clique. A cada 4 segundos. Se eu não me engano, eu tenho um delay de 4 segundos. E tá me faltando money pra upar isso. E money é uma parada que eu nunca foquei, né. Então acho que os spawners vai ser uma ótima opção pra fugir desse pequeno problema, digamos assim, que eu tô tendo.